Eloá, uma das gêmeas siamesas separadas em Goiânia na semana passada, despertou e foi estubado. Olha que boa notícia, né? Leonardo Gonçalves volta ao vivo com a gente agora com essa ótima notícia, né, Léo? Ela está melhor e a Valentina, a irmãzinha dela, que tinha tido uma piora, como está? A expectativa, Manu, é que ela seja estubada em breve também. Ela teve uma piora, melhorou. A notícia boa é que a Eloá, ela foi separada, estava entubada, agora ela foi estubada. Tirou o tubo, mas ela continua respirando com a ajuda de um oxigênio, uma cirurgia complexa, uma cirurgia complicada, né? E a expectativa agora da equipe médica, que está monitorando as gêmeas 24 horas por dia, a expectativa é que em breve também a Valentina seja estubada, ou seja, ela desperte, ela acorde naturalmente e fique com o oxigênio. As gêmeas siamesas, elas foram separadas, elas que nasceram no interior de São Paulo, vieram para o estado de Goiás, já que é referência, a equipe do doutor Zacarias Calil fez mais essa cirurgia, que durou mais de 20 horas, envolveu mais de 50 profissionais nesse trabalho. Então, graças a Deus, as meninas estão se recuperando. Então, a boa notícia, então, é que a Eloá foi estubada e é claro que a gente torce para que a outra criança, a Valentina, seja estubada em breve também, que ela tenha essa melhora. Inclusive, nós temos uma fala aí com o doutor Zacarias Calil. Vamos acompanhar aqui no Goiás Noir. A boa notícia é que ela está muito bem, né? Dá para ver uma partezinha aqui do rosto dela. Então, e o pai está aqui, ó, Fernando. É, estamos agradecidos aí, galera. Obrigado pelas energias positivas aí, todo mundo orando por nós aí, pela equipe, pelo hospital. Essa foi uma vitória muito grande, né? Só de ter tirado esse tubo aí. Ela vai ter mais conforto. Hora que o intestino dela voltar a funcionar, ela vai começar a alimentar. E agora nós vamos torcer para a Valentina. Eu acho que amanhã, né, já estava programando aí para a gente tirar o tubo. Eu acho que vai dar tudo certo, né? Se Deus quiser, então, hoje já vai dar certo, vai começar a estubar a Valentina. E ela também, com a glória de Deus, vai evoluir bem. A gente viu lá o videozinho que o doutor Zacarias Calil explicou e mostrou o pai também na expectativa feliz da vida, né? A gente tem que ter fé e vai dar tudo certo. Léo, obrigada, viu, meu querido, pelas informações ao vivo aqui para a gente.